São 11 horas e 30 minutos, exatamente, é o contraponto da cultura que nós estamos apresentando aqui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu e como nós estamos fazendo todos os dias, estamos fazendo a segunda rodada de entrevista com os candidatos a prefeito aqui de Foz do Iguaçu e o Paulo é o seguinte, não alterou a ordem dele em nada, porque ele foi o quarto, como são sete, ele está sempre o quarto está exatamente no medo Nelson, a virtude está no meio a virtude está no meio, a virtude está no meio em nome de Lote Grande, sendo bom para Foz é bom para nós Hotel Hilton em Foz do Iguaçu, Eletromil, Engenharia e Energia, Mineiro Mix, concreto para todas as obras em nome de Vision Art e do Recanto Termas aqui de Foz do Iguaçu, nós vamos falar de eleição hoje entrevistando mais uma vez o candidato Paulo MacDonald Guizzi, que está aqui com assessores, está com a sua esposa, a Helenice, da Natália que faz parte da assessoria do Paulo ontem ajeitamos o debate para o dia 1º, tá? lá no Recanto mesmo? pode se perfumar, se enfeitar e botar a fatiota nova que vai ter o debate e o senhor vai estar lá participando dele, bom dia Paulo bom dia obrigado pela consideração obrigado pelo convite enquanto eu ajeitei aqui um pouquinho o microfone do Paulo, mais próximo ô Paulo, o desenho da campanha, quando você esteve aqui a primeira vez, ele já vai ao largo, né? já as coisas já vão se definindo, já tem pesquisas, já mais ou menos colocando quem pontua a frente de quem, quem está atrás e tal o teu sentir na campanha, como é que você está, qual é a avaliação que você faz da campanha considerando que você deve ter pensado todo o período da campanha que você teria aqui, tá? as cacetadas que viriam para cima de você e aquilo que você deveria apresentar para o público, qual é a avaliação que você faz? me surpreende que tenha candidato puxando coisas inverídicas, mentiras, para botar contra mim para tentar tirar o meu voto, mudar a cabeça do meu eleitor para mudar o sentido das coisas até interpretações erôneas eu vejo e o pessoal me pergunta mas Paulo, é verdade mesmo aquilo? eu digo, vocês estão brincando isso é covardia isso é isso é isso é isso é que querem tapear vocês querem enganar vocês enganar querem fazer de vocês de idiota sabe para quê? para manter a mesma turminha que está na prefeitura Nelson a mesma turminha do Chico a mesma turminha da Rosa escolheram esse rapaz até bem intencionado esse Ricardinho para vice para dar uma temperada na viola para dizer olha que bonzinho não se conhecia ele nunca tinha visto o general na vida vou ser vice o meu vice Kodama eu conheço dele desde guri com essa família o pai, a mãe, tudo e ele me conhece também ele sabe com quem que está lidando sabe quem foi lá eles não sabem fizeram um arranjo político e tentaram e até conseguiram viraram a cabeça de muita gente o primeiro ataque foi aquele que não pode ser candidato não tem registro daí saiu o registro agora diz não, mas entraram com impugnação veja só a coincidência você lembra 2016 a impugnação quem entrou contra mim foi um advogado que era do Temer o mesmo advogado agora é do Chico e do general entrou contra mim do mesmo jeitinho e perdeu porque aquela situação de 2016 foi em cima de um equívoco e voltou atrás eles reconsideraram aquilo eu nunca nunca fraudei licitação nenhuma primeiro que prefeito não fala licitação mas era o argumento deles então isso eu estou sentindo mas por outro lado eu sinto uma coisa aonde eu vou Nelson a qualquer lugar eu chego de surpresa no supermercado da Vila C vou na fila do açougue cumprimentar a turma aparece um cara o senhor lembra de mim? não lembro desculpe eu não lembro eu não sou eu não engano ninguém eu trabalhei com o senhor em 77 encontro outro em outra situação o senhor o senhor lembra de mim? puxa não lembro o meu pai estava no hospital e estava para a cirurgia e não saí e não saí e não saí o senhor foi nos visitar almoçou conosco uma marmita no hospital no outro dia deram um jeito de operar o meu pai eu estou encontrando assim Nelson coisas que eu já dava por esquecida eu fui conhecer um outro lá numa outra situação lá naquele naquele nem como é o nós fomos lá naquela baixada lá na Vila Sena uma baixada chega um cidadão e diz o seguinte eu devo muito ao senhor ué por quê? meus dois tios um trabalhou com o senhor os dois trabalharam com o senhor um se aposentou depois de 33 anos de firma graças a e o outro era seu mestre de obra teve um problema no coração o senhor botou ele num jato e levou pra Curitiba pra operar você tá entendendo Nelson? essa cidade me chama ela me ela me me agasalha ela me recebe também mas se eu for te contar eu digo dezenas não tem um lugar que eu vá que não acontece isso Boa Nator mas Paulo mas você já esperava né com esse isso tudo que você já tinha mais ou menos na tua cabeça de que os seus adversários iriam usar esses artifícios porque são pobres de espírito eles não tem proposta eles vão falar bonitinho programinha bonito mas ninguém ali fez um muro em Foz diga fez um muro em Foz o cara passou por aqui se encantou na cidade por amor e o Chico gostou dele o Bolsonaro veio apoiar você tá entendendo aliás eu queria levantar uma questão aqui quando Bolsonaro vinha nas obras da ponte o prefeito Chico não ia você tá lembrado disso? isso me estranha muito agora que estão juntos apoiando o general me parece assim um arranjo político de quinta categoria porque não querem largar o osso a turminha do Chico não quer largar o osso viu como possibilidade no general apoiado pelo Bolsonaro que o Bolsonaro tem bastante voto aqui veio aqui pedir o voto para o general e cadê? se juntaram eu não vejo isso Rogério com bons olhos mas o Chico você pediu voto para o Bolsonaro no tempo da eleição pedi pedi voto para o Bolsonaro sim gravei televisão fui visitar alguns amigos e tal pedi voto para o Bolsonaro porque eu achava que as obras que estavam na ponte eram dele não eram dele eram do Temer e da Sida tanto que a ponte Itaipu tinha dinheiro como é que faz uma ponte e não faz a perimetral aí jogaram a culpa no DR do governo do estado mas pelo amor de Deus se tem recurso tem gestão por que e a perimetral é tão importante como a ponte não adianta a ponte não podemos usar então eu estou assim bastante estou bastante curioso para ver o desdobramento dentro disso porque eu quero ver eu hoje Rogério me mostrar um vídeo do Chico quando era deputado dizendo horrores do Bolsonaro mas assim lixo da história não sei o que puxa vida como é que agora ele vai subir no palanque do general com o Bolsonaro do lado como é que ele vai aceitar você está entendendo essa cidade precisa entender quem é quem precisa entender você vê o que é que o Chico fez queria lançar a mulher para deputado botou um ano e pouco botou ela secretária da saúde um desastre um desastre para fazer campanha porque a saúde envolvia bastante dinheiro bastante gente e tal e coisa perdeu eleição saiu da secretaria e a retaliação contra o pessoal eu tenho vários testemunhos de gente que foi procurada o Chico pediu você vai apoiar a Rosa ele disse não tenho compromisso depois foi sofreu sanções entende são atitudes inconcebíveis para o governo 11h39 ele no seu programa hoje estava acompanhando o senhor falando a respeito de mobilidade urbana quer destravar a cidade realmente o trânsito de Foz do Iguaçu está travado sabemos disso mas existe um problema principalmente questão da perimetral leste que vai ter que ter um acerto um acordo direitinho para que podesse ser feito esse destravo como é que o senhor vai fazer isso? Bom eu sou engenheiro vou sentar com eles porque que essa obra está atrasada é falta de dinheiro é falta do que que é falta de projeto falta de liberação do meio ambiente nós vamos destravar isso e vai ter que andar na pior hipótese se demorar tanto eles dizem que só em fim de 2025 não aceito isso se tiverem que trabalhar dois turnos vão trabalhar se tiver que largar uma primeira só no Cascalho só na Brita para trânsito vão ter que largar porque a cidade não pode conviver com isso a mesma coisa a BR-469 absurdo meia dúzia de máquina mexe um pouco aqui mexe atrás mexe na frente é o principal acesso turístico nosso do aeroporto das argentinas da argentina até menos mas das cataratas como é que podemos deixar isso desse jeito tem série de atrações lá tem hotéis impossível vai ter que se explicar direitinho tá vão ter que se explicar mesmo porque eu eles não enganam vem com conversa que não que faltou isso que faltou aqui não tem máquina meu irmão dê lugar para quem tem mas na cidade não pode passar por isso é a mesma coisa que esse trevo do charru aí eu vou chamar o Denita eu vou conversar com eles fecharam por quê? ah porque tinha acidente só tem esse jeito de evitar acidente só fechando o acesso agora a pessoa travou a vida no bairro joga o movimento na 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 Paraná depois você tem que que vir pra tem que pegar aquele trevo da aquele viaduto da Costa Silva fazer uma volta imensa não tem sentido mais isso não tem sentido tá na hora da cidade acordar e ter alguém que cuide e olha não é só nisso não é em tudo segurança é a mesma coisa é na ponte o que que tá faltando eu fui na Vila Portes me disseram que o problema grave deles era a segurança além do uma creche que eu acho justo um posto de saúde eu acho justo redimensionamento das linhas de trânsito veja só Nelson eu vi fui estudar falei com o contratista soube que eles ganharam 208 milhões aqui em Curitiba contra a prefeitura que rescindiram aquele contrato declararam caducidade com o consórcio sorriso e indevidamente o consórcio entrou na justiça ganhou aqui ganhou em Curitiba 208 milhões você acredita que hoje foi apresentado me parece que homologado o cálculo contábil em relação a isso chegou a quanto 200 e poucos milhões e se a justiça se tirar se o senhor for o prefeito vai começar a tratar de pagar isso como é que um prefeito permite que rompa um contrato desse desse jeito e dá um prejuízo de 208 milhões onde é que nós estamos e sabe por que que ele apoia o general porque sabe que se eu entrar lá vamos explicar tudo direitinho ele carrega todas as forças do general são juntinhos porque nós entrando lá eles vão ter que responder para tudo isso outra coisa você quer ver esse hospital aí com cento e pouco uns dizem que é 130 outros dizem que é 180 ninguém sabe quanto que deve você acha que a dívida surgiu de repente começou pequena ninguém viu o prefeito não viu o secretário da saúde que era não viu e aumentou mais outro mês aumentou chegou a cento e poucos milhões e ninguém viu nada agora que tem que pagar tá na hora Nelson e esse povo que se esperte fique veiaco como diz a turma porque a coisa aqui vai ser dura se essa turma continuar vai ser uma tragédia vai ser de chorar essa cidade porque eles não tem gestão nenhuma em nada você vê posto de saúde não tem remédio você vai num posto de saúde eu fui outro dia eu e o Elenice fomos na uma indústria de reciclagem estamos saindo de lá chegou duas senhoras a dona Salete e mais uma levei a minha mãe num posto de saúde pra uma consulta que ela tava se sentindo mal sabe o que que disseram pra ela essa semana é só essa rua a senhora mora na outra rua é o semana que vem mas onde é que nós estamos Nelson mas que que é isso ainda vão votar em general então que vota vai mudar de rua pra ficar doente qual é a pergunta que você quer fazer pro Paulo candidato tem um índice de reclamação muito grande da população para os serviços públicos do município em geral em geral daí é saúde a segurança o transporte público na sua visão assumindo ganhando a eleição assumindo a prefeitura qual é a frente de ataque ali por primeiro qual é o choque de gestão que vai todas terminou a eleição se nós ganharmos dois três dias depois depois curar o vinho que nós vamos tomar porque comemorando a vitória já vamos estar trabalhando mas começando por onde que deve ter uma urgência saúde tudo nós vamos mexer você quer ver uma coisa nós temos oportunidade Nelson de fazer algo inédito nós vamos preparar eu sei que tem engenheiros e arquitetos subutilizados na prefeitura nós vamos transformar escola por escola em tempo integral o que que significa isso faz o projeto o que que precisa quadra coberta precisa horta porque criança vai ter que que saber que cenoura não dá plateleira de supermercado vai plantar vai acompanhar vai ter música dança artes marciais vai ser uma estrutura imensa essa escola não cabe não tem terreno vamos procurar outro que tem então vai ter um engenheirinho fazendo esse projeto vai numa creche a mesma coisa não cabe nós já relacionamos em torno de 13 e 14 nós vamos fazer esse grande projeto de ensino tempo integral dos 6 meses aos 10 anos em Foz do Iguaçu eu vou juntar esse pacote de projetos Nelson e vou a Brasília dizer ó vocês estão falando que isso é importante vai ser a primeira cidade do Brasil a levar isso as obras estão aqui tá aqui os projetos nós precisamos de recursos tá aqui o número de recursos e vamos começar isso já o hospital municipal ganhamos eleição eu vou instalar lá eu vou estar lá dentro porque não aceito sala de cirurgia sem porta sala de cirurgia sem ar-condicionado tela mosquiteira arrebentada gente quebrada banheiro entupido não aceito eu vou estar lá eu prefeito e como eu já fiz uma vez quando nós inauguramos o hospital começou a surgir vários problemas eu já contei aqui daquela água que escorria da sala de UTI do banheiro para a sala de UTI que nós tivemos que arrumar no dia seguinte tal nós vamos começar a arrumar esse hospital eu quero saber a fila por que que tem fila aliás essas filas que dizem o que que nós vamos fazer veja só em seguida você perguntou uma coisa eu vou te dizer 10 medidas imediatas eu vou pegar uns 6, 7 estagiários de medicina do último ano da UNILA ou do Paraguai brasileiros que estudam lá e vocês vão ligar tem 35.500 pessoas na fila de consulta vocês vão ligar para uma por uma e saber porque muitas já desistiram já foram para a iniciativa privada já curaram ou morreram e a fila está lá vão conferir a fila um por um vão selecionar os casos urgentes e nós vamos nos preparar para atender os urgentes e os outros atendendo os urgentes os outros vão ser consequência disso mas entendem? imediatamente não tem? o que que você vai fazer primeiro? tudo? ônibus eu tenho que fazer uma correção Nelson eu disse aqui que os ônibus trafegam por quilômetro rodado é verdade eles não estão preocupados com a quantidade de passageiro se atende o passageiro se não atende se leva uma hora e quarenta para vir de três lagoas até aqui não é problema deles sabe de quem que é problema? sabe quem que tinha que definir as rotas? você pode pagar aquele quilômetro mas quem desci na rota é o município e a quantidade de ônibus o número de ônibus o tamanho do ônibus então você paga por quilômetro mas minha gente vocês estão vindo de lá vocês vão na Vila Seu vocês sobem lá para cima passam na rodoviária vai ter uma ligação direta e vem levar uma hora e quarenta vai levar vinte e cinco trinta minutos e aí nós vamos medir a quantidade aliás nós temos um plano de ação tecnológica que nós vamos informatizar smart city tudo nessa cidade os tempos de sinaleiro vão ser estimulados nós vamos criar vias paralelas de acessos vamos criar vamos medir para ver qual é a hora que tem mais movimento que tem menos movimento o que fazer como é o tempo quanto quanta gente vem do bairro para o centro nessa hora vem cinco mil quantos vem do centro para o bairro duzentos não pode ter o mesmo tempo de sinaleiro o cara lá dá uma fila imensa e o daqui anda e fica parado não passa ninguém você está entendendo então quando você pergunta o que vai ser primeiro tudo eu quero ver esses postos de saúde eu já estou conversando com as farmácias para elas distribuírem o remédio para o posto de saúde que aí nós temos treze postos só com farmácia como é que faz aí você vai num posto não tem farmácia você vai no outro não entrava não tem é uma bagunça agora Nelson a gente culpa às vezes erroneamente o funcionário eu vi gente culpar o médico porque não atende culpar o posto a enfermeira que não tem remédio na farmácia culpar a recepcionista que não entende a culpa é da gestão pública eu escutei o testemunho do médico Paulo como é que você quer eu preciso de um raio-x leva 15 dias eu preciso de um exame de sangue não tenho por sinal usando viu outra coisa nós vamos ver a telemedicina e a saúde digital existem já propostas de você chegar num posto de saúde e o médico pedir o exame de sangue em 15 minutos você vai com o resultado você já imaginou o que é isso hoje você vai no médico ele pede o exame de sangue você tira na outra semana o resultado sai dali mais uma semana um absurdo isso vai ser outra coisa que nós vamos mexer imediatamente também mas pra isso nós precisamos ganhar eleição se não ganhar vocês querem uma alternativa estamos aqui não serve sejam felizes deixa eu colocar aqui por que você só fala que é o general teu adversário porque é o general que está plantando essas coisas é ele que está plantando é a turma dele que põe isso é o advogado dele é o advogado do Chico é o mesmo que entrou do mesmo jeitinho da outra vez só por isso e tudo que sai é no horário dele na televisão então de noite você está vendo o prefeito deve o Paulo quando o prefeito deve um milhão e oitocentos mil mentira isso aí o seu Emerson Wagner em 2007 posso explicar vamos lá ela não gosta que eu explique não, não, não peraí em 2007 o seu Emerson Wagner tinha queria botar monitores nas quadras nos campos de futebol nos bairros e tal não tinha funcionário da prefeitura para fazer o concurso é um ano não podia comissionar o que é que ele fez tratou como voluntários como voluntários o cara vai lá e ia ganhar a comida e o transporte esses técnicos que depois foi um programa de sucesso nós ganhamos a Olimpíada dos Jogos Abertos do Paraná com 50ª a Foz ganhou primeiro lugar era o Emerson o secretário aí o que que aconteceu ela assinou um convênio com a prefeitura para pagar essa turma e ele pagou sem pegar os recibos então para alimentação cadê o recibo é para o transporte cadê o recibo se é salário cadê o registro dele respondeu por isso o Emerson e entraram com uma ação contra dizendo que não tem desvio nenhum mas aí foi para a justiça veja só eu prefeito assinei o convênio aí condenaram uma devolução uma multa mas não sei o que o dinheiro que ele usou para aquilo chegou em 1.800.000 quem tem que pagar ele os diretores dele o que cuidava dos contratos e jogaram eu no meio e como se eu tivesse que pagar você entende a maldade dessa gente? no horário do general isso o povo que fica esperto isso faz mais de 15 anos que aconteceu o Emerson já morreu dois diretores também estão chamando os herdeiros porque se houve erro foi dele responde os herdeiros respondem e me puxaram agora o Paulo que deve 1.800.000 o Paulo o que você está ela não está o posicionamento deixa eu colocar aqui o posicionamento da radicultura sempre foi cobrado mas Nelson você não vai noticiar que o Samis não pode disputar a eleição eu até um dia com o Bonato pelo telefone eu falei Bonato para de falar bobagem porque todos vão disputar a eleição e o Paulo está limpo para disputar a eleição eu falei para o Bonato para de falar bobagem no telefone falei escreveu aí é o seguinte deixa eu colocar aqui tem a história do hospital senão você vai ficar a tarde inteira e nós temos 5 minutos aqui então é o seguinte em outras palavras chegou um promotor de justiça e disse o seguinte vocês trocam o jeito da Santa Casa aceitar porque é coisa aquilo só um bandido pode propiciar saúde assim e tem que fazer tem que dar solução você fez um hospital você saiu com uma nota de 97% de aprovação no hospital mas agora o hospital ao longo do tempo se revelou nesses 150 180 milhões que ainda tem ponto de interrogação para tudo quanto é lado e eu vejo muitas candidaturas dizendo o seguinte vão federalizar o hospital vão federalizar o hospital mas não mandaram um bilhete ainda para Brasília tem uma intenção a intenção de 5 6 segmentos que não foi ainda eu quero saber enquanto o hospital não for federalizado como é que vai ser tocado ou você é contra a federalização não eu acho que o que vier de dinheiro para o município seja bem vindo seja em forma de hospital em forma de pagamento em forma de ajuda que venha o governo é importante mas o hospital municipal precisa uma revisão na gestão pública a gestão dele tem que ser revisada inteira não é possível o que está acontecendo lá e daí joga a culpa na enfermeira joga a culpa no secretário joga a culpa na farmacêutica no médico no cirurgião no instrumentista é gestão o hospital funcionava como você bem disse avaliação no Ministério da Saúde ligava todo mês se a gente atendia mil pessoas ligava com 50 60 como é que foi o atendimento era 97% bom e ótimo era funcionava e custava 3 milhões por mês dentro perfeitamente vinha um e meio do governo federal um e meio da prefeitura perfeitamente agora explodiram os custos a qualidade de serviço caiu terrivelmente não tem manutenção tem banheiro entupido tem porta que não abre que na sala de cirurgia é um caos eu chega lá ô Paulo nós temos 3 minutos tá bom ô Paulo você é você tem duas duas missões aí pela frente né porque com tanta coisa que você disse que está destruída precisa revitalizar e tal como é que você vai fazer vai ter que fazer outra prefeitura duas uma para resolver os problemas e a outra para fazer as coisas que você quer fazer as coisas novas vai dar tempo de fazer coisa nova se tem tanta coisa ruim assim com certeza por isso que a pergunta do Dante nós vamos começar tudo as coisas novas e as velhas nós vamos implantar a telemedicina o plano de ação tecnológica é telemedicina é consulta à distância e aí veja bem simplifica muito as filas e tudo você tem dermatologias você põe uma câmera aqui o médico está lá em qualquer lugar ele vem e conserta se o cara chegar no médico e pedir o exame de sangue e se o cara voltar aqui 15 minutos depois com o exame feito tem tecnologia para isso nós não vamos esperar nós vamos já as coisas novas vão ser urgentíssimas urgente urgentíssimas então vai ser assim por exemplo e a hora que você atender nos postos de saúde que não mandem para a UPA que eles atendam você vai ter uma revolução porque a UPA vai esvaziar vai ser só para emergência mesmo e a pessoa não precisa sair um minuto precisa não sair do Portumeira para ir na UPA sair do Três Lagoas para ir na UPA que vai estar perto do posto que vai dar o primeiro atendimento básico fundamental eu sei que Paulo não é mais tempo não só para você como os demais candidatos por conta do horário eleitoral que daí não quer nem saber vem multa e tal e já vai começar mas eu eu te dou um minuto para você fazer a tua despedida muito obrigado mais uma vez pelo convite eu digo a todos os iguaçuenses nós temos uma missão hercúlea dura difícil para fazer sozinho ninguém consegue eu preciso de vocês são duas batalhas primeiro é a eleição e segundo é a batalha de reconstrução dessa cidade que é muito mais importante é fundamental para nossa vida das nossas crianças do nosso futuro do nosso emprego da nossa renda da nossa qualidade de vida muito obrigado pela atenção e dia 6 de outubro votem 11 é umzinho do lado do outro então para quem for analgaritmo é um tracinho do lado do outro não tem não tem eleitor assim então vamos para o intervalo comercial que não é nem comercial é horário eleitoral um pequeno intervalo comercial